Então é assim, esta música vocês já todas conhecem, não é? Todas e todos. É uma música que vocês têm que fazer assim. Põe a mão na cabecinha, põe a mão na cinturinha, põe a mão na perninha e vai acima e vai abaixo. Já sabem qual é, não é? Então vamos lá, todo mundo! Põe a mão na cabecinha, põe a mão na cinturinha, põe a mão lá na perninha e vai acima e vai abaixo. Põe a mão na cabecinha, põe a mão na perninha e vai acima e vai abaixo. Eu quero ouvir toda a gente a cantar, eu quero ver toda a gente a dançar, eu quero ouvir agora bem alto esse grito que eu vou dar. É, 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 é. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha, põe a mão lá na perninha e vai acima e vai abaixo. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha, põe a mão lá na perninha e vai acima e vai abaixo. Eu quero ouvir toda a gente a cantar, eu quero ver toda a gente a dançar, eu quero ouvir agora bem alto esse grito que eu vou dar. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha, põe a mão lá na perninha e vai acima e vai abaixo, vai acima e vai abaixo. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha, põe a mão lá na perninha e vai acima e vai abaixo, vai acima e vai abaixo. Viro! Puxa aí! Eu quero ouvir toda a gente a cantar, eu quero ver toda a gente a dançar, eu quero ouvir agora bem alto esse grito que eu vou dar. É o, é o, é a É o, é o, é a E agora, vamos lá Põe a mão na cabecinha Adorando a cinturinha Põe a mão à source Vai assim vai abasso Vai assim vai abasso Põe a mão na comecinha Adorando a cinturinha Põe a mão à source Vai assim vai abasso Nojo Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Como é que? O sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem, comecei a papar Agora, como é que? Vamos lá! Nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Todo mundo, nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Nossa, assim você me mata Ora, então agora é assim, agora vamos fazer uns pares, claro Vamos lá fazer uns paresinhos Escolha aí uma parceira qualquer, que vocês gostem, seja a vossa amiga para dançar Vá lá, vá lá Isto é engraçado se vier muita gente Vá, já estão os paresinhos feitos, já? Então, agora vocês já conhecem isto, não é? É a dança do troca-troca Não é do troca-troca, ouviram? Atenção, é a dança do troca-troca Então a música está a tocar A música para e vocês têm que arranjar um par o mais depressa possível Agora, quem for o par o vencedor, ganha uma viagem de ida e volta a pé até às pontes Vá lá, então Vá lá, então Troca-troca, troca-troca Troca-troca Não é do troca-troca 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 Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Então é assim meus amigos, vocês estão aí muito muito bem, mas agora vamos fazer igual, mas mais rápido. Alá! 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 Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Tcha, troca! Tcha, troca! Agora quer ver os bracinhos para o ar, vamos lá. Parararara, pararara, parararara, 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 parararara. Lembro-me de uma aldeia perdida na beira a terra que me viu nascer. Lembro-lhe de um menino que andava sozinho e sonhava ver um dia cedo Sonhava ser cantor de canquilha de amor com a força de Deus venceu Nessa pequena aldeia, como é que era? O menino era eu e hoje a cantar em cada canção Trago este lugar no meu coração Criança que fui e homem que sou e nada mudou E hoje a cantar não posso esquecer Aquele lugar onde vim nascer Não vou recordar aquele cantinho Que somos de menino Aquele lugar onde vim nascer Tem a vida que eu quis e sempre feliz Mas é a vida que eu escolhi Infeliz no amor, mas num bom cantor A vida teve o que eu pedi Se eu pudesse voltar de novo a sonhar Faria o mesmo colo em preto e aquele menino Eu voltaria cedo e hoje a cantar em cada canção Para este lugar onde vim nascer E hoje a cantar não posso esquecer Aquele lugar onde vim nascer Aquele lugar onde vim nascer Não vou recordar aquele cantinho Ajamento, tende a soltar no juanito em cada canção E o sonho no juanito E o sonho no juanito E o sonho no juanito Não sei, sei, já vai. Vamos lá, então, é essa. Todo mundo, Ruzinho e Chutada. Não é finiza nenhuma, arroz sem botão cheirar. Finiza depois da seca, finiza depois da seca, pois no chão de deitar. Agora vocês vê quem é? Venho lá no meu quintal, o quê? Uma rosa enxertada E dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primária Como não vi outra igual Venho lá no meu quintal Aquela linda rosa enxertada Vamos lá! Porra, tu não consiga Que eu gravo-te toda a mão E uma rosa descolhada E uma rosa descolhada Já não venha a ser canção Como é que é? Venho lá no meu quintal, o quê? Uma rosa descolhada E dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primária Ou não vi outra igual Venho lá no meu quintal Aquela linda rosa enxertada Oh, rosa, tu não consiga Que eu gravo-te toda a mão Uma rosa descolhada E uma rosa descolhada Já não venha a ser canção Agora fica o sol Venho lá no meu quintal, o quê? Uma rosa descolhada E dá rosas tantas, tantas E em seguida há rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primária Oh, rosa, o frio, o trival Venho lá no meu quintal Aquela linda rosa enxertada Ribeira Baixa e o barco na planta Venho meu amor lá na outra banda Lá na outra banda Eu cá deste lado Primeira baixa e o barco no parado Se eu tivesse amor Isto que me tenha dado Minha casa cheia até ao filhado Primeira baixa e o barco na planta Tenho meu amor lá na outra banda Lá na outra banda Eu cá deste lado Primeira baixa e o barco no parado Agora mais uma Eu ouvi um As quatro da manhã As quatro da manhã Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar um belo A sua amada chegou As quatro da manhã As quatro da manhã O passarinho cantou Ora aí E ouvi um passarinho As quatro da manhã O passarinho cantou O passarinho cantou E as quatro da manhã O passarinho cantou O passarinho cantou Saindo O passarinho cantou O passarinho cantou